Olá, eu sou a Mafalda e faço parte da Associação de Estudantes. Olá, eu sou a Inês e também faço parte da Associação de Estudantes. E connosco temos? Oi Maria, 18 anos. Estive a estudar Artes na Teixeira e agora estou a estudar Design, primeiro ano em Évora. Então, e fala-nos um bocadinho mais da tua experiência na Teixeira. Qual foi o momento que mais gostaste? Eu agora, no meu último ano, estive no 12º na Teixeira, também fiz parte da Associação de Estudantes. E, sei lá, os momentos das campanhas e isso, foi sempre muito gira. Tenho a certeza que vocês também tiveram essa experiência, mas, sei lá, não consigo escolher um momento específico, mas acho que, à altura das campanhas, essas coisas todas marcou-me. E na Teixeira, durante o teu percurso, houve algum professor que te marcou mais? Houve vários. O professor Filipe, a professora Telma, o professor João, de História e Cultura das Artes. Acho que esses foram os que me marcaram mais. O professor Lídio também. E sempre o professor Lídio, toda a gente fala do professor Lídio. E toda a gente gosta muito dele. Porque marca, o professor Lídio marca. Então, e quando entraste no secundário, já sabias que curso é que querias seguir depois na faculdade? É assim, isto foi sempre... Foi assim, na confusão, desde o início. Tipo, eu entrei a pensar que queria, tipo, design de comunicação ou assim, mas eu sempre tive a cena de... Gostava, tipo, de ir para a Biologia Marinha. E então cheguei, tipo, ao 12º ano e estava ainda muito confusa. E, tipo, por descargo de consciência, fui fazer o exame de Biologia e Geologia. Mas estudei, tipo, em duas semanas. Claramente, tipo, tive negativa. Não dava para um bocadinho estar com aquele exame. E eu, pronto, ok, mas está tudo bem. Já fiz o exame, já tirei esta hipótese da minha cabeça. E depois já estava, tipo, não sei, design de comunicação, mas não sei bem. E a verdade é que eu achei que não tinha conhecimento suficiente dos vários tipos de design. E que a verdade é que não sabia bem o que é que era cada tipo de design. E então decidi ir para um curso mais geral, que é, tipo, o curso que eu estou agora. Que é só design. E eu acho que toda a gente... É uma altura da vida que as pessoas estão bem confusas, não sabem nada do que é que querem. E uma cena que me ajudou muito foi, tipo, falar com família. E mesmo, às vezes, perguntar, ah, o que é que tu achas? O que é que tu me vias a fazer? E, tipo, isso ajudou-me bem. E a verdade é que eu decidi qual é que era o curso a falar com a minha prima. Tipo, e ela... Paiá, se calhar faz mais sentido isso para uma cena mais geral. E foi o que eu acabei por fazer. E sentes que a Tachana te preparou para a faculdade? Imaginem, eu acho que o décimo primeiro, sim. Não sei, eu acho que o décimo primeiro e o décimo segundo são muito uma mistura do que é a faculdade. Que é, tipo, no décimo segundo é, ué, não estás a fazer muita coisa. E depois chega ali à parte final em que tens de trabalhar. E acho que a faculdade é muito isso. Mas no décimo primeiro nós tínhamos, tipo, bué trabalhos. Principalmente quando tinha História e Cultura das Artes. E aí, tipo, é uma preparação para a faculdade, efetivamente. E então falaste um bocadinho da semelhança entre o secundário e a faculdade. Mas qual é que é a diferença, a principal diferença que sentes? Eu sinto esta diferença, mas pronto. Acho que é a diferença mais óbvia. E que nem toda a gente vai sentir que é a cena, tipo, de sair da casa dos pais. Mas pronto, eu senti isto porque eu saí. Porque eu tenho colegas que estão na casa dos pais. Então se calhar não sentem essa diferença. Mas, tipo, sei lá, a nível de exigência, é, ué, tipo, tu fazes. Os professores não vão andar atrás de ti, tipo, a pedir-te para fazer. Tu não fizeste, não fizeste. É contigo. E no secundário, tipo, os professores andam atrás de ti. Tipo, olha, tem de entregar isto, não sei o quê. É diferente. E ainda falando dessa adaptação, estás longe dos teus pais. Tipo, como é que foi a adaptação à universidade? E eu estar numa nova sociedade? É assim. Eu, primeiro, eu não era para ter entrado... Imagina, a minha primeira opção foi em Lisboa. Mas entrei em Évora e, na altura, eu estava, tipo, eu queria ir para Lisboa e não entrei em Lisboa. Fiquei super triste. Mas depois acabei por entrar em Évora e, agora, hoje em dia, eu fico, tipo, foi a melhor coisa que me aconteceu. Se eu tivesse ido para Lisboa, eu estava a dar em 18 neste momento. Porque acho que Évora tem uma coisa muito boa, que é, tipo, é pequenino, mas... E as pessoas... é muito fácil, tipo, estar com as pessoas. E a verdade é que o meu período de adaptação até foi bastante fácil, tipo, por causa das praxes. Tipo, Évora é uma cidade com muita tradição académica. E nós tínhamos, tipo, praxes segundas às quintas, todos os dias, estão a ver. E, então, isso ajudou muito. Eu, quando não tinha praxe, ficava, ué, tipo, o que é que eu vou fazer agora? Eu estou aqui sozinha. E a praxe, tipo, ajudou-me imenso a adaptar-me, pronto, a estar sozinha e isso tudo. E, falando na faculdade e aqui no aconselhamento dos teixeirentes e dos alunos que estejam a ver neste vídeo, aconselhas aqui a Malta a ir para a tua faculdade e para o teu curso? Sim, é bom, eu acho que sim. Imagina, se calhar se forem perguntar outras pessoas do meu curso vão dizer que não, mas eu, pessoalmente, sabe, eu gosto bem do curso. Acho que é um curso muito geral. E, assim, eu acho que falta muito isso. E é um curso que nos prepara, procura-nos preparar muito para o mercado de trabalho. E acho que isso é uma coisa boa. Se calhar, às vezes, demasiado, mas eu acho que isso é uma coisa boa. E aí, eu estou a gostar, ué, do curso. É muito geral, o que é bom. Se vocês estão indecisos, tipo, alguém que esteja, ah, quer ir para a design e não sabe que área de design e quer ir, é pá, acho que é mesmo, tipo, um bom curso para ir. É ué completo. Por isso, sim. E a cidade, tipo, eu adoro. Fiquei mesmo a gostar da Évora e, é pá, pronto. E como alguém queria ir para Lisboa e veio para a Évora, É isso. E consideras que o curso na tua universidade é mais prático ou teórico? É pá, definitivamente mais prático. Imaginem, eu cadeiras teóricas tive no primeiro semestre uma e agora eu tenho, tipo, seis cadeiras, acho eu. No primeiro semestre uma delas foi teórica e no segundo, tipo, tive outra, agora tenho outra teórica. Tipo, é ou é prático. Ok. Então, pronto, até facilita um bocado a situação, não é? Já, imagina, tipo, às vezes há cadeiras que têm a parte prática e a parte teórica, tanto que há cadeiras que vocês têm mesmo no horário, tipo, o horário da teórica e o horário da prática. Mas, assim, geralmente é prático, tipo, e acho que isso é ué bom. Acho que está preparando-nos para um mercado de trabalho que é ué bom. E a verdade é que é com a prática que as coisas melhoram e pronto. Sim, é verdade. Então, no geral, achas que é um curso difícil e falando nas cadeiras, qual foi a mais difícil que tiveste? Imaginem, acho que é definitivamente, não digo difícil, mas é um curso que exige trabalho. Não é difícil, vamos ver. E acho que há, pelo menos na minha turma, eu sinto muito que há a cena dentro e ajuda e que isso facilita muito. E com a cena das praças, nós depois criamos também ligação com o pessoal do terceiro ano, que acaba por nos ajudar bastante. Não diria que difícil, é, tipo, a palavra mais correta para estar a descrever, mas trabalhou-se, tipo, é preciso o bom trabalho. Principalmente na altura das avaliações, tipo, agora estamos em altura das avaliações, é de doidos. Mas, epá, e cadeira mais difícil? É assim, nós temos, as cadeiras são divididas por créditos e depois há, tipo, as cadeiras com mais créditos, que nós chamamos de cadeirões. E esses, normalmente, são os que dão mais trabalho, porque são projetos grandes. Foi, tipo, design de iluminação o semestre passado. Design de publicidade, tínhamos de fazer, tipo, essa se calhar foi a mais difícil, mas porque sentia que ainda não estava, sei lá, ainda não sabia mexer muito bem nos programas. E, então, isso complicou-me muito a vida. Já, sequer design de publicidade e modulação 3D. Essa é muito lixada. Já respondeste um bocadinho, mas sentes que realmente é para a gente que gostaste de saídas e mestrados? Já, tipo, eu acho que, assim, sinceramente ainda não pesquisei muito a cena dos mestrados, mas eu acho que com um curso de design vocês podem ir, tipo, para qualquer tipo de mestrado em design. E era isso que eu queria, como ainda não sabia o que é que, qual era a área do design que eu queria, era, tipo, ok, vou para design e depois vejo o mestrado que quero. E, provavelmente, vou poder escolher o mestrado que eu quero. E acho que é muito bom, na parte de saídas de, tipo, saídas profissionais, acho que é bem bom a cena de nós vamos, por exemplo, se calhar alguém que tirou só design de comunicação, depois vai para uma empresa que precisa de outras bases e se calhar não tem. E o nosso curso, como é um curso geral, eu depois até posso tirar o mestrado em design de alguma coisa, mas vou ter as bases das outras partes do design que, às vezes, são importantes, tipo, porque o design acaba por se complementar, tipo, as diferentes saídas. E até agora, ou talvez num futuro próximo, já andaste a pesquisar, em termos de erasmos e estágios, como é que é? Agora, eu estou a pensar, tipo, ir de erasmos para o segundo semestre, tipo, do próximo ano. Nós, para os erasmos, temos aqui, pelo menos nesta universidade, temos de nos inscrever, tipo, com um ano de antecedência, ou seja, eu agora quero ir para o segundo ano e acho que, mais ou menos em todas, funciona assim, porque é, tipo, uma cena com boa burocracia e o caralho, ou seja, então, pronto. Mas agora eu quero ir, tipo, no segundo semestre do segundo ano e então tenho de me inscrever, tipo, até ao final deste mês. Mas, epá, eu acho que, imagina, tenho várias cidades, também, tipo, na Turquia, em Espanha, Itália, França, tipo, eu estou a pensar ir para a Lituânia. Também há na Islândia, na Grécia, por isso, epá, tem por onde escolher. Para acabar, tens algum conselho para quem quer ir para o mesmo curso de tudo? Epá, tejam, tipo, preparados para trabalhar. Imagina, eu não era uma pessoa que, tipo, em relação às praxes, por exemplo, tipo, à cena da adaptação à cidade, eu não era uma pessoa que dizia sempre, tipo, ah, não, eu não vou gostar muito das praxes, e pensava sempre, tipo, vou experimentar, mas acho que não vou gostar muito, pronto. Acabei por ir, experimentei, adorei, se não fossem as praxes, tipo, não sei o que é que era de mim, sinceramente, tipo, gostei mesmo, mas, pronto, também são do meu curso, as praxes de curso para curso são diferentes. Epá, e acho que, tipo, para qualquer pessoa que venha para a Évora, tipo, vão às praxes. Epá, se não quiserem, pronto, mas... E, tipo, esta cena de estar a escolher o curso é bué, tipo, falarem com pessoas, epá, e meterem mesmo todas as hipóteses na mesa, eu acho. Acho que é isso. É isso. Obrigada por teres aceito o convite, Maria. Nada. Obrigada. Nada. Tchau. 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 Tchau.